A oficina Maker tem como proposta o desenvolvimento de projetos voltados para robótica, eletrônica, a fabricação digital. E quem vai passar mais detalhes sobre esse assunto comigo, eu vou conversar agora com o professor Euler Carmo. Professor, afinal, qual que é a proposta dessa oficina e a quem que é direcionada as atividades que serão desenvolvidas? Bom, a nossa principal proposta é fazer essa extensão da universidade como uma área mais tecnológica. A gente tem sentido esse déficit dentro da instituição de ensino no que diz respeito à tecnologia e à inovação. E a nossa principal proposta, principalmente aqui dentro do campus da Unirão, é fazer com que os alunos tenham contato com essa nova era da tecnologia, com novas ferramentas, com fabricação digital atrelada ao ensino. E não só, e isso vale ressaltar também, não só os alunos, mas também a comunidade. Acho que fazedores, quem tem aquela senso de garagem, ficar mexendo nas coisas, aqui é o espaço ideal para isso. Toda essa infraestrutura, ela favorece a criatividade, a criação, a inovação, enfim. A gente tem sentido isso no mercado e tem crescido no Brasil isso ultimamente. A população que estiver interessada, como deve proceder para usufruir do espaço? Vocês chegam até a gente, mostram o projeto ou mostram a sua necessidade, a gente vai dar essa orientação, essa gestão. E a pessoa pode reservar uma bancada, pode reservar o espaço, pode reservar uma máquina e começar a produzir com o nosso apoio, a nossa gestão. Isso é legal também. Então, não precisa ter essa preocupação, ah, eu não sei mexer em tal coisa, ah, eu não sei o que começar, o que comprar. A gente vai dar todo esse suporte. Isso pode gerar um custo para o usuário? Pode sim, pode gerar um custo tanto de reserva do local ou da compra do material que ele vai necessitar para produzir aquele produto que ele quer.